Vai, vem, 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 vem Da valer de peter na mão Ele olhou pra metade e que esconde Calma, relaxando, vinha segurar emoção Agora quer dar pro Black Rocks, porque virou pra trás Calma, relaxando, vinha segurar emoção Que eu devo é misturzinho, porque virei pra trás Calma, relaxando, vinha segurar emoção Vai descendo com a bunda, nem chamando no quadradão Dança-se pro Bio Rocks não que ele acha interessante, tá? E o louco de lança, ela tá na onda, na onda do baseado Passando, se esfregando, nesse baile lotado Interessante, ah, interessante Olhou pra mim, sorriu, é pau e toda, putz, fiana, se ligou, ah Interessante, ah, interessante Olhou pra mim, sorriu, é pau e toda, putz, fiana, se ligou, ah Vamos lá, vai, 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 vaiuffa Tava passando no baile de PT na mão, ela olhou pra minha cara e quis condição Calma, vai, 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 da Lolo pra mais velho e que esconde Calma, relaxando, vim a segurar emoção Agora queda pro Power Rocks porque ele virou pra trás Calma, relaxando, vim a segurar emoção Quero levar o MC3Z ou que ele recortou Calma, relaxando, vim a segurar emoção Vai descendo com a bunda, nem chama, dando o quadradão Dança-se com o Bio Rocks não que ele acha interessante, tá? E o louco de lança ela tá na onda, na onda do baseado Passando, se esfregando, nesse bailinho lotado Interessante, interessante Olhou pra mim, sorriu, é pau e toda, putz, fiana, se ligou Interessante, interessante Olhou pra mim, sorriu, é pau e toda, putz, fiana, se ligou É o NK divulga, então divulga pras favelas e pra todas putas E aí o NK divulga Tchau E aí